e aí galera tudo tranquilo com vocês e o gui chute galera dessa vez vou jogar berserker vou jogar no modo arcade vou alterar nada e bora começar eu conto galera esse personagem e para iniciar a partida eu tenho que escolher uma dessas passagens que estão em vermelho que vocês estão vendo em cada canto da tela eu vou escolher essa primeira aqui de baixo e agora o cenário mudou que eu tenho que destruir todos esses robôs essa contagem regressiva galera que está rolando aqui lá de cima da tela vai sair um robô grande lá saiu esse robô galera não tem como destruir ela ele é indestrutível porém tem esse campo de força ao redor dele que é um escudo protetor não tem como destruí-lo só tem como fugir dele porque se encostar nele ou seja se ele encostar em mim é morte certa é game over o fim de jogo tanto faz lá vem ele aqui em cima tchauzinho já tomei o primeiro taco já tomei não tomei agora né tchau lá vem ele tchauzinho ai fiquei preso acabei de tomar um teco não tem ficado preso vai lá vem ele sai de mim de graça ai fiquei ligeirinho que bom opa meu tiro mudou ai tomei mais um teco ai acho que minha ventralidade tinha enchido galera eu não tinha visto já tinha sofrido dano ai quase encostei nele encosto nesse bicho aqui nesse robô daqui pequeno mas não encosto eu acho nele deixa eu entrar por aqui mesmo sair por aqui melhor dizendo ai tomei o teco bem mole vai ver ele vai parar lá de graça ai eu não vi galera que estava na ultima vida estava na alma mas não tem problema galera vai jogar de novo esse joguinho galera é muito maneiro agora vou escolher o outro caminho vou por aqui para o lado direito esse jogo galera é muito maneiro sendo que é muito difícil isso vem cá fuja de mim não toma tchauzinho robôzão vem 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 isso faze fila para poder morrer já tomei o primeiro teco é absurdo lá vem ele não não por aqui mesmo ai ele mudou de caminho mudou o caminho toma tchau tchau você vem e eu saio agora fiquei fiquei de novo ligeirinho ai o laser estou errando estou errando em geral ai como é ruim de atirar com esse laser não é ruim é difícil tchau 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 dê tchau 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 Partiu Opa, destruí geral Usei um ataque, um especial Rápido Fui Mamãe, tô saindo Ah, eu fiquei preso Peguei uma mina Agora que eu reparei E agora os robôs mudaram de cor Agora eles tão verdes Ah, agora a gente tem barras De vitalidade em cima deles Ah, agora tem robôzão Ficou verdão Ai, tá mais rápido Ai, papai Sai de mim, desgraça Ai, deixa eu dar no pé Fui Caraca, desgraça, tá rapidão Ele veio quicando rapidão Ai, que bagulho Ele veio rapidão Que nem o T-Fresh Os inimigos tão mais rápidos Lá vem ele Ai, caminho fechado Ai, caminho fechado Ai, caminhado Tá legal galera E agora eu vou jogar de novo E vou pro outro caminho Vou aqui pro lado esquerdo Joguinho maleu galera É emocionante Só que Como eu falei antes É difícil pra chuchu Ah, ele já vem ali embaixo Sai de mim, desgraça Deixa eu pegar aquele bagulho ali Do lado esquerdo aqui Isso Tchauzinho Ninguém deu o tempo de ele aparecer Depois eu pego isso aí Agora eu peguei Ai, é o laser Tá no pé Lavei ele Ai, fui praticamente pra cima dele Quase que postei nele Tchau De novo o laser É Tchau Rapidinho A gente que ele apareça Tchau Ai, fiquei preso Tentei esquivar E me lasquei Tomei dois tecos já Dois tecos seguidos Apesar que demorei Tomar o primeiro teco Tchau 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 Bye bye Ai, tem mais um aqui Bye bye não Agora sim Bye bye Vou de novo por aqui Por cima Opa Agora sim Meu tiro ficou Meus tiros ficaram Irados Ai, tem mais um ali Ai, acabei não vendo Agora a gente muda de ponto de novo Voltando a ficar verde Tchau 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 Ai, deixei um bagulho pra cima Lá em cima Lá de esquerda da tela Quando eu sair o que eu vi É o desespero, galera De sair logo Do cenário Antes que esse robôzão aqui apareça Dá no pé Ai Entendi nada Que o meu personagem fez Ai, tô no último suspiro Ai, eu deixei a mina ali É pra ter deixado antes Eu não sabia como usá-la Vou jogar, galera Mais uma partida Agora eu vou Começar por cima Opa, ganhei Alcancei uma conquista Nem vi Avancei rápido Ai, me lasquei Caminho diferente Vamos ver ele Ai, aqui É fechado Não tinha visto Ah, qual foi? Nem vi, galera Não deu tempo de vê-lo Tava olhando pro bichinho Que tava aqui Atirando nele Mas não tem problema não, galera Mais uma conquista Agora sim consegui vê-la Galera, eu vou encerrar Encerrar essa gameplay E voltarei em breve Com mais outros games no canal Tamo junto, galera E partiu Opa 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 Tchau, tchau.